Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no Days Gone, continuando aí a nossa série. A gente tá no terceiro episódio, galera. Muitos de vocês pediram pra mim continuar aqui o Days Gone. A gente tá jogando ele em 4K, 60fps, aqui no meu novo PC. Então, mano, tá uns gráficos insanos aqui no Days Gone. Então, muita gente pediu mesmo pra me continuar. Então, vamos aqui pro nosso terceiro episódio. Lembrando, já deixa o like, se inscreva no canal. Mas, o mais importante mesmo é você deixar o like pro YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bom e ele recomendar pra novas pessoas. Então, é muito importante você deixar o like aí pra essas séries Days Gone e ir até o final. Fichou? Vambora então. A gente tá com uma missão aqui pra fazer que a gente tem que ir, galera. Até no... Cadê? É aqui, ó. A gente tem que ir até no cemitério, galera. Então, vamos lá no cemitério? Tá um pouquinho longe essa missão, mas eu acho que a gente consegue chegar lá rapidinho. Fechou? Mano, o problema é o combustível da moto. Será que dá, galera? A gente tá com meio tanque, mano. No vídeo passado a gente andou bastante, né? Com a moto. A gente fez um monte de missão aqui. Agora eu não sei se esse combustível vai dar. Vou arriscar, tá? Vou arriscar. Vambora. Eu só... Ah, o que que eu posso fazer? Eu posso parar aqui no acampamento e ver se eu consigo encontrar, galera, gasolina aqui. Vamos lá, rápido. Mano, eu sempre confundo aqui os comandos, né? Com o State of Decay 2. Eu tô jogando bastante State of Decay, aí às vezes eu aperto aqui pra correr, mas a que libera é o... é o botão do inventário. Ah, mano, vou dar uma muteada aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, galera. Peguei tudo. É, mano... Nossa, tá vindo o lobo, galera. Nem eu vou meter o pé, mano. Acho que combustível a gente não vai encontrar muito aqui, não. O que que eu vou fazer? Vamos pegar a moto, vamos partir pro cemitério, mano. Se ficar sem gasolina é um risco. É um risco que eu vou correr. Vambora. Tem um lobozinho ali zanzando. Acho que no vídeo passado a gente eliminou uns lobos, né? Ai, caraca. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Nossa, mano, e essa moto é lenta, tá, galera? Essa moto tá meio original aqui. E ela é lenta aqui só. Ah, se eu não me engano, aqui tem horda, viu? Nessa região aqui tem horda, galera. Vamos passar por aqui, ó. Ai, já tá indo pra reserva. Não vai dar. Combustível não vai dar. Opa! Tem um acampamento ali. E é um acampamento grande, viu? Olha o risco, galera. Olha o risco. Eita, 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 eita. Ai, tá zoando, mano. Tem hostis aqui. Ih, pegou, né? Tô vendo. Tem até o machado ali, galera. Essa aqui tá segura ali atrás. Pega! Pega! Caraca, mano. Não, 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 não. Galera, eu não queria atacar esses caras agora, mano. Eita, 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 eita. Pega esse puto! Granada! Nossa! Mano, foi uma granada. Eu achei que era uma granada pequena. O cara me explodiu. Que isso? Eu achei que era uma granadinha. Não deu nem tempo de eu correr. Nossa senhora, onde que a gente nasceu, mano? Longe que soa, galera. O combustível até voltou. Mano, eu não queria tretar com os caras agora. Não queria. Eu vou ver se consigo pegar um desvio aqui. É só a gente passar por um caminho diferente, né? Mas eu acho que de qualquer jeito a gente vai ter que passar por aqui. Não tem jeito. Aí, ó. Ó o acampamento dos caras aqui. Não é um acampamento dos hostis. E é um acampamento grande, né? Não é um acampamento pequeno, não. Dá pra passar de moto? Não dá. Cara, o meu medo é a horda. Se tiver... Ó, pra eliminar a horda, é granada e molotov. Isso a gente já sabe. Por isso que vai ser bom mesmo. Ah, tem ninho. Eu acho que não é nem a horda que tem aqui. Eu acho que tem ninho. Cara, a gente tá numa região perigosa. Sem gasolina. Nossa, já anoiteceu, cara. Vamos lá. Mano, a gente tem que fazer uma busca aqui, ó. Ah, aqui foi aquela mulher, né, galera? Que morreu. Foi bem no início do jogo. Nossa, mano. Caraca. Nossa, bateu na cabeça dela demais. Meu Deus. Tem alguma coisa aqui, ó. Ache a estátua de anjo. Tá pra cá, né? Tá pra cá, né? Nossa, um monte de garrafa aqui. Ok. Nossa. Mais recompensas. Eita, galera. Tem uns ninhos aqui, mano. Não sei se vale a pena destruir agora, mas eu queria concluir essa missão primeiro. A estátua de anjo. Onde que a gente vai achar essa estátua? E eu não tô lembrado, tá ligado? Eu já zerei o Dezgor, mas eu não tô lembrado onde que tá essa estátua, não. Será que é aqui dentro? Galera, desculpem os latidos, tá? Ah, aqui, ó. Tem que pegar o pé de cabra. Ah, abriu o túmulo. Mas tá quebrado. Pronto. Agora eu só preciso descobrir pra quem entregou isso. Isso, posso ir embora? Nossa, mano. Tanto zumbi que tá aqui. Cara, passou um helicóptero aqui, ó. Helicóptero é da Lera, né? Ah, você não vai acreditar. Eu acabei de ver um helicóptero, caralho. Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Lera. Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Rápido, rápido, rápido. Eu vou correr atrás deles e eu vou ver o que eles estão aprontando. Aê, Dick. Cuidado. Não chega perto até saber o que eles estão armando. E não faça nenhuma estupidez. É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez. Olha o rádio, olha o rádio. De novo o rádio me enchendo o saco, galera. Nossa, mano. Ok. Galera, a gente tem que ir para o helicóptero. Persegui. Ai, esse combustível, filha da mãe. Mano, eu acho que a gasolina... Tomara que a gasolina não acabe, tá? Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Boa. Ah, mano, gasolina está acabando, galera. Beleza, galera. 67% atraso leão. História atualizada. Pesquisa da Nero o que eles estão fazendo aqui. Preciso dar uma olhada, ver o que eles estão fazendo. Esses caras não podem me ver. Preciso chegar à manha. Beleza, Nero. Soldados e pesquisadores da Nero vestem trajes de isolamento especiais e blindados. E são imunes aos seus ataques. Ok. Marcação furtiva. Alterne o binóculo com a seta para cima e pressione RT para marcar inimigos. Marcar os inimigos facilita a seguir seus movimentos. Inimigos humanos marcados em avançarão são os níveis de atenção. Ok. Vamos lá, galera. Lembrando, hein? A gente não pode ser detectado pelos soldados da Nero. Tem um cara aqui. Acho que ali não vai ter como a gente passar, não. A gente vai ter que passar por aqui mesmo, ó. A gente estava descendo. É aqui, ó. Exato. Manda ele lá pra frente. Mas alguém ouviu isso? O que a gente está fazendo por aqui? Quero usar o posto, mas eles não vão me ver aqui. Você tem que ir com o posto, não sei. Que merda, mano. Eu não vi aquele cara ali, não. Não vi aquele cara ali. Aqui não tem como a gente lutar com eles, né, galera? Mano, eu não vi que tinha um lá embaixo. Acho que aqui por baixo é melhor a gente passar. É por aqui mesmo? Caralho, que frio. O aquecedor do seu traje está ligado? Não era nem minha vez pela escala de trabalho. Reclama com o comandante. Eu pareço com o comandante. Tomara que a gente tenha combustível suficiente pra voltávamos pra casa do caralho hoje. Combustível é o nosso menor problema quando a gente está no chão. Se concentra aí. Ok, fica abaixado, fica abaixado. Parece que está sempre chovendo por aqui. Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, estou vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não, é o O'Brien. Certo. É o O'Brien. É até onde eu barrei. Confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estar em jornal no estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. Fim do relatório. Não vai dar tudo, O'Brien. Você não ouviu. Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Mas eles estão dormindo com bebês. E o presidente se entrar não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes no escador do grupo estão hibernando. Já acordou um urso em hibernação? O quê? Quase que o cara me vê de novo. Não. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Minam White School. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses traxes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, capo. Nossa, eu... Eu sinto muito. Aquela missão começou toda fodida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos. Vamos sair daqui. Fechar as cavernas. Ah, claro. Como se alguém fosse ligar. Beleza, galera. Só ir embora. A gente pegou uma informação que era o soldado O'Brien, galera. Soldado O'Brien foi o soldado que a namorada, né? Do Deacon foi, né? Ela foi com esse soldado no helicóptero. Só que o problema é que a gente precisa subir aqui agora. Mano, tem que tirar esse cara dali. Vai lá. Bora, 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 bora. Já era, galera. Mano, tem um ninho ali. Parece que tem um ninho aqui, né? Beleza, galera. Missão concluída com sucesso. Essa missão aqui, né? Do cemitério. Cara, tem um ninho aqui. Eu tô quase eliminando. Dardo de resíduo. Dardo de resíduo faz os inimigos atacarem uns aos outros. Tente usá-los para espalhar o caos. Doideira. Mano, acho que dá pra gente destruir esse ninho aqui, tá? Vamos fazer uma fabricação aqui de molotovs. Mano, vai ter que ser jogo rápido, tá, galera? Jogou. Cadê a moto, carai? Ai, perda! Nossa, véi. Ai, eu errei um... Tá morto, mano. Vacilei agora, galera. Acabou, acabou. Tá bom, tá bom. Mano, corre, 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 corre. Poxa, eu tenho vida aqui, não é? Ah, mano. Vai se ferrar, véi. Zing não morre, não. Ok, agora sim. Nó, galera, vacilei agora, viu? Mano, era só pra subir na moto. Eu nem ia matar zumbi, não. Gastei um monte de reposso. Busman, responde. Jake, e aí? Tô aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? O'Brien. O'Brien. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Three Finger Jack. Ok, ele tá vivo, Buser. Ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha. Eu entrei na zona de pulso deles, e eles... Peraí, peraí. Você entrou na zona de pulso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Jake, não. Eu não vou. Eu não vou. Vá, mano. Os X agora, velho. Ok. Dorme um pouco. Desliga. Patrulha de bandidos, caralho. Cara, a gente tá todo ferrado, galera. Gasolina acabando. A vida já tá uma merda, né? Danos ao pousar. Esta é a de fora e com o livro. Não, 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 não. Ah, não, não. Talvez outra hora, co. Galera, tamo lascado aqui, vim. Eu espero que essa gasolina dê pra gente chegar lá na base. Mas eu acho que não vai dar. Nessa moto, ela bebe uma gasolina. Nossa, cara de sniper, cara de sniper. Não, não, não. Ai, 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 ai. Que merda. Tentei jogar moto lá embaixo. Meu Deus do céu. Tomei, 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 tomei. Nossa, já era. E eu aqui esperando uma briga boa. Mua, mano. O jogo tá cabuloso. Minha vida tava baixa, tá, galera? Eu tinha que ter usado o kit médico antes de subir na moto. Mano, acho que a gente vai passar por eles de novo, tá? Que isso. Hoje, hoje, acho que... Hoje eu não tô bem pra jogar o Days Gone, não, galera. Você tá aí? Usman, responde. Jake, e aí? Tô aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? O'Brien. Você não parava de falar isso? O caminho inteiro até Three Finger Jack. Ok, ele tá vivo. Você, ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha, eu entrei na zona de bolso deles. E eles... Peraí, peraí. Você entrou na zona de bolso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal Tio O'Brien. Tio O'Brien. Não. Eu não vou, bússer. Eu não vou. Só... Ei, ah... Nossa, a horda é aqui. Desligo. Cara, não tinha uma horda aqui? Cova em massa. Por que eles enterraram essa merda aqui? A hordinha lá, galera. Porque eles eram uns putos. Eu acho que aqui tem combustível. Tem combustível aqui, galera. Mano, vamos ser rápidos. Porque tem uma hordinha ali, tá? Boa. Combustível, galera. Como é que faz pra abastecer? É só apertar o B. Mano, tava 3% de combustível. A galera ia acabar agora. Olha, vai dar pra encher o tanque? Vai dar pra encher o tanque, mano. Pronto. Boa. Aí. Peraí que eu já vou usar um kit. Vou usar um kitzinho médico. Cadê? Cadê? Aqui agora. Boa. Pronto. Vida cheia e combustível aqui com a nossa moto com o tanque cheio também. Essa horda, se eu não me engano, ela é fácil de destruir, tá? Mano. Vamos pra nossa primeira horda? Galera, eu já sei como que faz pra destruir a horda, tá? É só atirar nos tanques. Dá pra explodir ela tranquilo. Porque a horda é pequena. Eu vou deixar minha moto aqui em um local específico pra gente fugir. Caso dê algum B.O. Mas eu sei eliminar a horda. A gente vai correr. Correr muito. E a gente tem que atirar nesses... Como eu posso dizer... É negócio inflamável, né? Líquido inflamável. Isso aqui explode, tá, galera? Explode. Explode. Olha a horda lá em cima. Eu vou arriscar, viu? Só tem esses dois? Eu tenho que ver onde que dá pra gente atirar, galera. Eu vi que tem dois ali embaixo. Ah, tem um negócio de cemitério. Um monte de cova. Dá pra fazer alguma coisa com isso. É, eu vou ver se eu consigo fazer uns kits aqui, véi. Lá embaixo também eu acho que tem, galera. Aqui, ó. Tem aqui. Podia fazer uns molotovs. Vixe. Tem muitos itens aqui pra fazer molotov novo. Mais lá, galera. Arrisca. Vamos pegar a... Metralhadora. Mano, eu vou jogar um zumbi. Eles estão dormindo ali dentro, é a impressão minha? Ihuuu! Será que eu acordei a horda ou não, galera? Vamos lá, hein, mano. Muita calma, tá? Muita calma. Aqui a gente já meio que é manjada, né? Onde que tem mais negócio pra explodir, hein? Ai, minha estamina não é muito boa, né? Agora que eu percebi o negocinho ali. Mano, eu tenho que achar os negócios que explode, velho. Merda. Merda, 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 merda. Pula. Nossa, galera. A estamina dele é muito fraca pra poder... Arriscar agora. Meu Deus! A estamina dele não dá. A gente tem que aprimorar a estamina dele pra eliminar a horda. Ele não aguenta correr, não, mano. Não aguenta fazer nada, galera. Ok. Ignorem, tá? Essa parte do vídeo. Estamina, galera. Estamina. Nossa, ele não aguenta correr nada. Nada, nada, nada. Onde que a gente tá indo? Isso que eu queria dar uma observada aqui pra gente... Nossa, a gente tá indo pra um local muito distante. Ah! É o acampamento da Tucky. Tô lembrado. Nossa, galera. A gente vai fazer uma viagem agora. Ainda bem que eu consegui encontrar combustível, viu? A gente tá indo agora pra um novo acampamento. Cara, eu fui muito ingênuo agora... De achar que eu ia conseguir destruir uma horda. Bem no início do jogo, né? Que o meu personagem não tá nem aprimorado. Eu sei como elimina uma horda... Mas a estamina dele não dá, velho. Nossa senhora. Horrível. Eu acho que a única coisa mais fácil agora pra gente eliminar é os ninhos. Eu acho que esse aqui eu tenho que empurrar também. Opa. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Boa. Pode deitar. Então vem. Vem. Aqui foi a cabeça. Eu acho que eu tô cheio de peça aqui. Acho que nem adianta ficar abrindo o capô. Nossa senhora. Eu coloquei a moto atrás. Vamos ver se vai dar. Agora vai dar. Ah, galera. Achei sacanagem agora. Eu confiante. Eu já ia colocar, né? Destruindo a nossa primeira horda. Fui ingênuo demais, mano. Achando que eu sou espertão, né? Mas tá bom, galera. Chegar ali no acampamento da Tucker. A gente deve fazer alguns serviços pra ela. Mano, eu acho que o acampamento que eu mais gosto é o acampamento da Tucker. Aqui deve ter outra horda aqui perto. Mano, tem posto da Nero, galera. Eu tô quase pegando esse posto aqui. Ah, caralho. Queimou o fusível. Tem as pegadas aqui, ó. Dá pra usar isso aqui. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Meu caminho é certo de novo. Beleza. Um fusível. Isso. Mano, deixa eu ver os alarmes aqui. Tem que destruir eles pra... Depois a gente ligar. Ok. Tem aqueles dois ali na frente. Vamos lá. Nossa, mano. Esse cara é chato, né, velho? O Dicom do jogo não gosta, não. Isso aqui, galera, a gente tem que destruir, porque senão vem hordas insanas pra cá. E muitos frenéticos, né? Eu vi um galão de combustível aqui dentro. Pronto, liga o gerador. A gente pega algumas coisinhas aqui dentro. Beleza. Caralho, isso vai atrair todos eles pra cima de mim. Caraca, mano. Tive mais um aqui, galera. Essa área está sob lei marcial. Não resistam, Manero. Eu acho que eu destruí todos, Mano. Tá vindo uma espingada aqui, ó. Será que vem só esse? Ai, caraca. Pega ela aqui, ó. Vem pra mim. Meu Deus, Dicom. Que isso? Calma, relaxa. Beleza. Lá vamos nós. É isso aqui, galera, ó. Estamina, mano. Saúde, energia e foco. Energia. Precisa voltar pro seu veículo agora. Ed, tem água. Boa. Mineral aí? Estou vivendo bem, né? Dá pra ela. Obrigada. Ok. Agora volta pro seu veículo. Vamos deixar mais gente passar logo. Por favor. Obrigada. Seu ponto. Eu seu ponto. Eu seu ponto. Eu seu ponto. Pegue. Eu seu ponto. Eu seu ponto. Obrigada. Eu menti pra ela. Não vão deixar mais ninguém passar. O campo de refugiados tá cheio. O que a gente vai fazer? Preciso queimar tudo. Preciso limpar isso aqui. Cinco níveis não dá, não. Não, não, não. Mano, a gente dá pra pular aqui, não. Passar por baixo, galera. Tanta gente. Bom, como eu quero falar. Que jeito terrível de morrer. Preço nos postos de controle. Espera da morte. Ó, se a gente encontrar viatura, a gente podia parar pra pegar munição, tá? Ó, viatura aqui, ó. Acho que vou voltar aqui pra acabar com a infestação mais tarde. Ah, é verdade. Preciso queimar o resto desses ninhos. Galera, tem cinco ninhos aqui. Eu acho que eu não tenho nem molotov. Bora pro acampamento da Tucky. Olha, mais viatura. Acho que rola, hein? Acho que pistola eu tô sem munição. Boa. Tamo chegando. Oitocentos metros, galera. Bora. Essa cidadezinha ali, tem bastante que custar. Só que eu quero focar aqui nas missões. Pra gente avançar rápido no jogo, né? Eita, armadilha. Não caiu não, viu? Cadê vocês? Ah lá, tá esperando eu cair, ó. Já foi um pro saco aqui. Nossa senhora! Que isso, meu filho? Você tá sozinho, irmão. Agora você vai tomar, viu? Vai, vai na faca. Nossa, tomou bonito ainda. Só tem uns dois. Tem que tomar cuidado, galera, com essas armadilhas na rua. Cara, meia arma branca tá quantos porcentos? Isso deve servir. Ah, o que é isso? Não, pode trocar. 45%. Como que faz, galera? Aí. Só apertar a X que corta. Quero modificar essa moto. Uma coisa que tá me incomodando é essa moto que é extremamente lenta. Nossa, ela é devagar demais. Mas uma coisa também que eu acho é que já tá disponível o Nitro. É só eu ir na oficina e instalar. Uma vez apareceu a notificação do Nitro, aí eu vou ver se eu consigo. Nossa, meu filho. Caralho. Vai, vai. Essa risca? Ele matou ele. Tem garoto. Tem mais? Ah, moça, você também se pediu agora, né? Que isso, galera? Mano, essas armas aqui... Tudo arma ruim. Só isso, né? Bora. 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 Não serve na pista, tem coisas que nunca mudam. Ih, jogo bonito, hein, galera? Meu Deus. Olha isso, mano, em 4K? Você tá doido. É, galera, muitos ninhos aqui, tá? São três ninhos. Ninho é mais fácil de fazer, só que a gente precisa de uma motove. Chegamos no acampamento. Vamos ver? Chegou botando moral, hein? O cara é brabo, mano, o Deacon. Não mexe na moto dele. Vamos lá, galera. Encontre a Tucker e o Walkyne. Mano, o acampamento dela é muito da hora. Muito da hora mesmo. É aquele estilo mesmo de apocalipse, entendeu? Cada um faz uma coisa. Tem o plantio. A Tucker lá. É o que eu tô dizendo. Em toda a parte. Isso aqui é um campo de lava. Cinco metros de rocha sólida. Precisamos de... Britadeiras pra... Não preciso desse sermão, caramba. Já entendi. Você não entendeu. Olha, o pessoal tá com fome. Mesmo se tivessem força, esse trabalho levaria meses, só com paz e picaretas. Tô cagando pra isso. Tá todo mundo com fome, Al. Mas esse trabalho tem que ser feito, mesmo que leve o ano todo. E isso é muito importante ou não é? Peraí. Eu não terminei. Bom, desembucha, Al. Tenho mais o que fazer. Reapers. Hoje é cedo. Um dos meus caras avistou um grupo grande deles subindo a trilha. E ninguém impediu? Como que... Tucker, você sabe que temos pouca gente. Estão vindo pro norte? Al, eles estão vindo pra cá, sim ou não? Eu... Bom, eu não sei. Talvez ele saiba. Mas que merda é essa agora, hã? Qual é a sua, hein? Droga, Al-Kai. Não é ele que tem que saber. Esse é o seu trabalho. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quer que eu fique aqui, cuidando da escavação? Ou enfiado lá naquela merda? Caçando Reapers. Olha o depósito. Veja quanta munição temos. Vou mandar o Wheeler cuidar da escavação. E você, tá olhando o quê? Nada, só tô esperando você ficar esperto. Parem! Você encontrou o Leon? Que bom que alguém aqui sabe como fazer as coisas. Venha comigo. Nossa, mano, é muito lindo esse jogo. Meu Deus. Quanto tempo faz que você achou alguém e trouxe pra cá? O tipo de gente que sobrou lá na merda não é o tipo que você quer que eu traga. Perdemos mais dois pra febre. Não é problema meu. Você quer nossa comida? Então o problema é seu. Eu já disse, a gente aceita trabalhar pra você, mas não vai entrar nessa porra de acampamento. Me ajuda a lembrar. Memória de velha. Por quê? Porque é perda de tempo, Tank. Nossa, quanto otimismo. Cadê o Boozer? Ele disse que ia passar o acampamento do Copeland, ver se conseguiu uns peixes. Estão de caso com o Copeland? O acampamento dele é perto do de vocês? Nem perto, nem longe. Olha, eu não sou a patroa do Boozer. Ele pode ir aonde quiser. Por que isso fede tanto? Jesus! Essa merda fica queimando o tempo todo, dia e noite. Temos corpos infrenéticos acumulando por aqui, com gente igual a você fazendo esse trabalho. Pode crer que está queimando. Tenta usar mais gasolina. Queima mais rápido, menos fumaça. Até parece que temos gasolina sobrando. Quando acabar tudo, o que vai colocar naquela sua moto? Cuspe e mijo? Então, que merda é essa aqui? A contagem está errada. Está faltando comida e um pouco de munição. Jesus! Quem estava de guarda ontem à noite? O Wheeler. Hoje à noite dobre a guarda. Isso está começando a me dar nos nervos. Pode deixar. Problemas no paraíso? É como eu digo, o acampamento é como uma prisão. Um bando de preguiçosos, mentirosos, ladrões, estupradores e assassinos. Sabe por quê? Não faço ideia. Porque é o que somos, um circo de frenéticos. Só sobreviveu quem era cruel o bastante, ruim o bastante, para ser pior que os frenéticos. O resto está aqui, querendo que eu dê comida e proteção. Querendo ficar numa boa e esperar sentados para ver o mundo acabar. Você aí! Volte ao trabalho, cacete! Não me obrigue a chamar o Cyrus! Filhos da puta preguiçosos! Podem fazer o que quiserem no tempo livre. Durante o dia, o tempo é meu. Liderar este lugar é igual administrar uma prisão. Não lembro o que você me contou. Você era o quê? Diretora da prisão? Coisa do tipo? Nada tão imponente. Eu coordenava a ala feminina. Você parece do tipo que já passou um tempo no xadrez. Antes de tudo isso, você já foi preso. Prisão estadual Clemente, perto de Shemuth. Eu arranjei bastante encrenca, mas nunca caí na estadual. Um trabalho para você. O Larson estava numa missão ontem. Passou por Merion Forks e disse que viu alguém. Parecia uma moça, mas só viu de relance. Ele parou para procurar, mas não achou ninguém. Ele tem certeza? O Larson faz isso há tanto tempo quanto você. Ele sabe diferenciar gente e frenéticos. Mas você leva jeito para isso. Vá lá e achar a moça antes dos frenéticos. Eu vou ver o que eu consigo. Mas olha, Tucky, eu quero o resto dos meus créditos. Pelo Leon. Se me trouxer pessoas vivas, vou te dar todos os créditos que puder gastar. Beleza. Preciso achar o Willer. Alguém vai passar a noite na casinha. Galera, agora tem uma missão que a gente vai atrás de uma sobrevivente. Eu acho que eu estou lembrado dessa missão. A gente vai lá para a cidade. O problema é que lá na cidade, mano, tem muitos ninhos. Lá são cinco ninhos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Próximo vídeo. A gente continua a nossa jornada aqui no Days Gone. Então, para quem não deixou o like, já deixa o like para o YouTube recomendar a nossa série para novas pessoas. E eu queria muito finalizar ele porque o jogo está muito bonito em 4K. Realmente dá uma diferença insana dos gráficos mesmo. Porque meu PC novo está agora o PC da NASA, galera. Mas vou finalizando aqui. E para quem assistiu o vídeo até aqui, pode deixar aí. Deixa eu ver. Alguma coisa aqui. Pode ser escada vermelha. Beleza? Deixa escada vermelha aí para me saber quem está assistindo o vídeo até aqui. Fechou? Vou finalizando então. Falou. E fui! Fui!